Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao Ponto de Vista em 5 minutos. São os textos escritos por mim, publicados no blog Ponto de Vista e agora transformados em vídeo. E hoje eu gostaria de falar, o caminho se faz caminhando. Meus queridos, quero iniciar, portanto, esta reflexão pedindo para que se recordem do filme Shrek. Mais especificamente, na cena em que a princesa Fiona, Shrek e o seu amigo, o burro, dirigiam-se para o reino tão, tão distante. Esta cena é cômica, pois mostra a impaciência do burro ao fazer milhões de vezes a mesma pergunta. Já chegou? Já chegou? Quando éramos crianças e estávamos ansiosos por chegar em determinado lugar, agíamos exatamente assim. Contudo, ao atingir a vida adulta, apesar da necessidade de se manter algumas características da criança, como, por exemplo, o fato de encantar-se como simples e de saber dizer não, outras atitudes deveriam ter ficado restritas àquele período infantil, como, por exemplo, a criação de ilusões e o desejo de que as coisas aconteçam de forma mágica. Por isso que os contos de fada fazem sucesso com as crianças, onde tudo acontece de forma mágica. O burro é a personificação daquela atitude de querer chegar a algum lugar, mas não perceber que, para isso, é necessário o caminhar. Para ele, a única meta era chegar no reino da princesa Fiona, o tão, tão distante. O caminho representava uma tortura. Quando queremos algo, por mais que possa parecer tão, tão distante, devemos traçar as estratégias e o método que empreenderemos para chegar onde queremos chegar. O método é o caminho, e o caminho se faz caminhando. O caminho não pode ser uma tortura. Aprendamos a contemplar a beleza do caminho e a valorizar a presença de quem caminha conosco. O burro estava tão focado no reino que simplesmente desperdiçou todas as paisagens e a oportunidade de conhecer as situações que se desenrolavam no caminhar. Desperdiçou também a chance de ter um diálogo produtivo com Shrek e Fiona. Tornou-se chato e repetitivo. Há pessoas que passam pela dolorosa, e é dolorosa, situação do término de relacionamento e se tornam chatas e repetitivas. Não percebem outras paisagens. Não contemplam nada de valor no presente que as rodeia. Ficam apenas focadas numa única pessoa. Que, diga-se de passagem, é a pessoa que deu um chute no seu lindo bumbunzinho. E desenvolvem um monólogo no qual só querem falar daquela dor e do quanto estão sofrendo, e também só querem informações da outra pessoa. Perdem a oportunidade de ter novos diálogos. Perdem a oportunidade de ouvir o que os outros também têm a dizer. E com isso, não percebem que se afundam ainda mais em tristeza. Quando queremos algo, é preciso encarar que, para atingi-lo, é necessário percorrer um caminho. Este, por sua vez, se desenrola caminhando. Ora, isto nada mais é que arregaçar as mangas, que empreender passo a passo. Caminhar é um passo após o outro. O resultado disso é que se chama de caminho. Contemplar cada momento do caminho nos motiva e nos incentiva a chegar onde queremos chegar. Não desperdicemos o hoje apenas porque queremos o amanhã. E antes de eu finalizar, dizendo a clássica frase, quando eu finalizo, deixa eu aproveitar e falar para você, que ainda não viu no meu Facebook, ou é o primeiro vídeo que você esteja vendo, agora, no comecinho de março, foi lançado o meu livro Dor de Amor tem jeito. Como sobreviver ao amor. Suas reviravoltas e confusões sentimentais. Aqui no link, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem as livrarias que vendem online e provavelmente também nas grandes livrarias próximas a você. Muito obrigado, pense nesta reflexão e um forte abraço.